Caião, mais uma da CCB, vamos lá? Vamos. Sou ex-membro da CCB, mas frequentei outras igrejas. Mas as que marcaram a minha vida mesmo foram a CCB e a Universal. Eu tenho 18 anos. Garoto. Eu não creio mais na trindade. Eu crio em Jesus e no Espírito Santo. Mas depois que a minha mente materializou que isso é idolatria e seriam três deuses, aí eu deixei de crer. Aí sobrou eu, aí só sobrou eu crer em Deus mesmo. O que eu faço, Caio? Está de bom tamanho, né? Está beleza para ele? O cara diz que crê em Deus. Ele ficou com problemas por causa da CCB e por causa da Universal e por causa de gente que ele ouviu no YouTube dizendo que pai, filho e Espírito Santo eram três deuses, portanto isso era politeísmo, não era monoteísmo. Como tem gente que numa hipersimplificação, burra, dizem isso e as pessoas que só sabem contar um, dois, três, parece até um, dois, três milhais, pais, filhos e Espírito Santo, dizem, ah, são três. Trivago, agora ele está trivago. Um, dois, três milhais. Tirou o pai, o filho e o Espírito Santo, ficou duovago. Exatamente. Então, meu filho, isso tudo é tolice. A própria pregação sobre a Trindade, com essa ênfase toda que os reformados dão, é uma invenção de doutrinação posterior. Eu tenho forte convicção de que Mateus 28, quando diz para batizar em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, forte convicção de que isso foi uma interpolação posterior no texto. Porque os textos mais antigos, o texto de Marcos não diz isso, o texto de Lucas, que não é necessariamente mais antigo, mas regula no tempo, não diz isso. O texto de João não dá essa ênfase. E o livro de Atos dos Apóstolos é batismo em nome de Jesus. Não é em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Essa é uma constituição teológica tardia, posterior. Não faz parte do palio-evangelho, dos evangelhos e dos apóstolos. Então, para eles, os apóstolos, para Paulo, que fala o amor de Deus o pai, a graça do filho, o poder do Espírito Santo, ele não estava falando de três deuses, ele estava falando de um Deus só nas manifestações relacionais. O pai é para os humanos, o filho é para os humanos, e o Espírito Santo é para os humanos. Mas o filho e o pai e o Espírito Santo não são um para o outro o que eles são na relação com os humanos. de modo que um para o outro é o eu e o pai somos um. E Jesus disse, eu e o Espírito Santo somos um. E o pai disse, vocês vão receber do que é meu. E Jesus disse, o Espírito é meu, e vos falará do que é meu, porque é o meu Espírito. E o Espírito de Deus é o Espírito do pai, é o Espírito do filho. E o Espírito de Deus, que é Espírito em verdade, é Espírito segundo o Espírito de Cristo e segundo a verdade de Cristo. E o testemunhador disso, depois que Jesus foi para fora da história e assunto aos céus, é o Cristo na sua manifestação como Espírito. O Espírito Santo é o Cristo da sua manifestação espiritual a todo mundo, a todos nós, em todos os tempos. O resto, essa anatomia de Deus é pagã. Fujam dela. Deus é um só. Eu e o pai somos um. E Jesus disse, essas coisas eu vos tenho dito para que o amor de Deus esteja em vós e para que vós estejais em mim e para que nós estejamos em vós. Para que não haja separação. A realidade de Deus é indissernível e é para além de toda a anatomização pretendida pela presunção da arrogância religiosa doutrinária. Deus é mistério. É para a gente se curvar em perplexidade grata. Eu falo com o pai sem nenhuma crise de patriarcado. como tem gente hoje em dia que não consegue mais falar com o pai tem que dizer meu pai e minha mãe. Sinceramente, eu até entendo a limitação psicológica e cultural de quem faz isso. Mas é totalmente desnecessário e infantil. Não é porque o teu pai foi uma bosta que eu tenho que ter problema com a ideia de pai. O meu, por exemplo, foi uma divindade humana. Até onde um pai pode ser legal e bom para com filhos. Meu pai não me põe nenhum trauma, só me sublima. sublima. E quando eu encontro gente traumatizada com seu próprio pai humano, biológico, de DNA ou de criação, eu aponto o pai eterno em quem não há mudança nem sombra de variação, nem loucura, só há amor, graça e acolhimento. E elas são curadas por esse pai. O filho, eu não tenho nenhum problema. Ciúme de irmão, de coisa alguma. Filho, para mim, é meu amigo, é o primogênito da minha casa, é o primogênito entre muitos irmãos. É a garantia da minha herança igual a dele. Ele se tornou co-herdeiro. Não quis que a porção dele fosse maior. Ele compartilhou com todos os filhos de Deus as riquezas da sua própria glória como primogênito de toda a criação, como diz Paulo em Colossenses. Como a expressão exata do ser de Deus, como diz o escritor de Hebreus. Como aquele em quem tudo subsiste, como diz Paulo de novo aos Colossenses. Enfim, ele é Deus. Eu e o Pai somos um. E o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É o Espírito de Deus. Não há necessidade de você botar certidão de criação para nenhum deles ou de não criação de independência deísta. Olha o Pai, olha o Filho, olha o Espírito Santo. Isso é coisa do paganismo do segundo e terceiro e quatro séculos em diante que quiseram anatomizar Deus, especialmente sob o hospício de Constantino. Mas isso é coisa da religião, não é para ser preocupação minha. Você já viu aqui qualquer mensagem minha sobre a trindade? Você não ouviu nem vai ouvir. Nem vai ouvir, eu não perco meu tempo pregando sobre a trindade. Eu falo do Pai, eu falo do Filho, eu falo do Espírito Santo, eu falo do amor de Deus, eu falo desse pertencimento que não tem subdivisões, nem departamentalizações, que são expressões humanas, humanas para designar o indesignável do ponto de vista humano. Então, chamar de Pai, de Filho e do Espírito Santo é uma concessão à comunicação humana, mas não é uma descrição de uma, nenhuma departamentalização ou anatomia divina. Dá para vocês compreenderem, sendo eu simples como estou sendo, na esperança de que você entenda que todo o seu culto à trindade foi fabricado pelas doutrinas e pelos dogmas da religião e dos seus credos de Constantino para cá. De Constantino para cá. Então, de Constantino para cá. Amém.